O principal objetivo do quadro interativo é tornar o processo de aprendizagem o mais completo possível. Com o quadro interativo é possível projetar imagens, vídeos, jogos didáticos e com toda esta interatividade e com toda esta camada de multimédia poder ter os alunos muito mais motivados. Apenas um exemplo de uma possível aula numa sala de aula como esta, eu podia ter aqui os meus conteúdos e ia mostrando os conteúdos aos alunos, como antigamente se usava o UsaStatus, com qualquer tipo de apresentação. Depois posso usar objetos multimídia, estes objetos multimídia vão permitir muito mais interatividade com os alunos e muito mais facilidade para o professor em explicar estes conteúdos. Por exemplo, aqui temos a ver as três camadas do olho humano, portanto são três camadas, a camada de fibra, a escolar, a nervosa e é muito mais fácil explicar com animações, ou seja, todo este conteúdo de forma dinâmica é muito mais interessante e envolve muito mais os alunos, para além de facilitar o processo de apresentação da própria informação. Portanto, existem várias ferramentas disponíveis, como por exemplo o Zoom, portanto eu posso fazer Zoom no conteúdo ou posso inclusive apresentar uma imagem com muito maior qualidade e fazer o Zoom na imagem e posso ainda usar várias ferramentas, como por exemplo aqui o Foco, em que eu apenas apresento parte do conteúdo aos alunos. Portanto, com todas estas ferramentas e com toda a interatividade e com o conjunto de recursos que nós atualmente temos disponíveis, por exemplo no Sapo Kids, posso dizer-lhe que está aqui um computador e portanto tenho um browser e tenho acesso à internet e tenho todos os conteúdos a que normalmente tenho acesso num computador, portanto posso usá-los, posso projetá-los, posso pedir aos alunos para interagirem com esses conteúdos, portanto é verdadeiramente uma nova forma de ensinar, uma nova forma de aprender e portanto a inovação também está aqui, não está só na tecnologia, está no próprio processo de aprendizagem, portanto está na forma como os professores também estão a produzir conteúdos e os próprios alunos, portanto por exemplo com o Sapo Secretos os alunos podem produzir animações, podem partilhá-las entre a comunidade educativa, portanto é uma nova forma de aprendizagem.